E aí pessoal, boa tarde, boa tarde. Bom pessoal, eu ia finalizar hoje o trabalho em cima do V5, ou melhor, do V4, né, tamanho G, mas mudamos de opinião logo porque assim, eu tô tendo muita, muita chamada no zap lá, a respeito do V4, né, pessoal que tá montando ele, ele tem ficado torto, o pessoal tá vendo lá, então, eu não sei o que tá acontecendo com o pessoal, então, muitos tá tendo, acho que dificuldade em tanto aqueles que pegaram o molde nas medidas, não tá conseguindo cortar o molde pelas medidas, outros que pegaram o molde pra imprimir, eu não sei o que tá acontecendo também, que não tá ficando legal, enfim, bastante gente não tá acertando, os que conseguem montar me manda, ele tá ficando diferente, né, o pessoal acaba elaborando outro modelo, né, então, é, nós vamos fazer agora o vídeo completo, né, direto do V4, bom pessoal, ó, ele tem que ficar desse jeito aqui, ó, na verdade, ó, tá vendo, ele é todo bem bolhadinho, bem arredondado, tá, então, pra isso, eu já botei em outras dicas lá, primeiro, eu não misturo caixas, eu sempre utilizo as mesmas caixas que eu vou cortar o molde, eu procuro usar todas elas, é, da mesma caixa de leite, eu não misturo, por exemplo, essa jussara com uma lida e essas coisas, e muitas das vezes o corte delas, a marcação delas, é, 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 é diferente, então, pode dar diferença justamente na hora que ele faz aquele boleado lá, então, eu procuro cortar as mesmas caixas pra fazer, pra montar o molde, beleza? beleza? É, pra fazer o V4, geralmente eu utilizo esse tipo de caixas de leite, né, o jussara, né, o líder, caixa do líder, a jussara eu já falei, né, parmalate, entendeu? Então, essas caixas, assim, que elas são, tem um padrão um pouco maior que algumas outras, beleza, pessoal? Então, é isso aqui, ó, se o molde tá cortadinho, bonitinho, não tem porquê dar errado, né, é, algumas pessoas que tiverem interesse, eu já postei no vídeo anterior, é, quem tá, for, quem tiver pedindo molde agora, eu não vou mandar mais um molde desenhado, dessas coisas, conforme eu fazia no início, onde tá dando muito rolo, é, eu vou tá montando agora, vou tá mandando assim o molde já cortado, tá? Então, a pessoa pega esse molde aqui, e ela pode servir desse molde como padrão dela pra cortar todos os outros, ou ela pode fazer um molde definitivo com outro material, que ela queira, usando esse aqui como referência, beleza? Então, quem tiver interesse, é só me chamar no zap lá, e eu mando o molde pra vocês lá, certo? Bom, pessoal, pra fazer a montagem do V4, como eu já passei lá, eu uso, no caso, a caixa de leite, né, que a gente prepara o molde, né, eu uso o grampeador, certo? Tesoura, pra cortar as fitas, e a fita crepe grossa, tá? Quem não tiver a grossa, pode usar também, é, a outra média, só não usa muito aquela fina, porque a cola daquela fina é muito ruim, ela costuma ficar soltando depois, tá? Quem também não tiver grampeador, não quiser trabalhar com grampeador, não pode, isso aqui é meu sistema que eu gosto de trabalhar, então eu grampeio todos os meus vasos na hora que eu tô montando, beleza? Já deixei as fitas tudo cortadinhas aqui, então, ó, se você tem o molde já cortadinho, tudo igual, não tem porquê dar errado, né? Então, nós vamos casar o lado metal com o lado metal, certo? Colocou ele certinho, e aí entra com a fita, vamos prender ele, com a tesoura, a gente dá uns cortinhos nele, pra ele poder não enrugar aqui na hora que você tiver, aí eu costumo prender já as três pontas aqui, ó, A tesoura voando, Beleza? E agora a gente fecha todo ele, Procura tá sempre deixando ele bem certinho na hora de fechar, Caso dê alguma diferencinha, não tem problema não, coisa pouca, não tem problema não, e aí Vamos lá. Certo? Após você fechar ele inteiro aqui, você vai abrir ele e vai entrar com a outra parte para casar metal com metal, certo? Cachorro aqui dentro, centraliza e fecha novamente. Cachorro aqui dentro, centraliza e fecha novamente. Agora acabamos de fechar. Cachorro aqui dentro. Cachorro aqui dentro. Ô tesourinha! Ó, após a A colocação Dessa terceira Moldezinha aqui Dessa terceira parte Aí eu começo a entrar Com o grampeador Aí eu abro Ele normal Tá vendo? Após a terceira parte Aí eu venho aqui, ó, abro ele Dou uma Grampeada e dou Uma amassadinha no grampo Vem aqui Dou uma grampeada e dou uma amassadinha no grampo Quem não tiver O grampeador não quiser Pode simplesmente pegar um pedacinho de fita Certo? E prender Né? Colocar aqui, ó Prender Normal Mas eu particularmente eu gosto do De pôr os grampos, né? E agora da outra Daqui pra lá Toda partezinha Vai colocando Eu vou já entrando com o grampo Acerta bem a pontinha Certo? Aí vamos entrar com o outro Casa dentro Centraliza ele E vamos fechar Tá vendo? Se o molde tiver cortado certinho Ele vai casando bonitinho Então Vamos lá. Vamos lá. Amassou. Em cima. Grampo. Beleza. Outra parte. Acachou. Centralizou. Centralizou. Aí o pessoal falou pra mim também. Ah, que não tava sabendo fazer... Pra que ele ficasse com a boca... Fazendo aquele formato de uma rosa. Pessoal, o próprio molde, você não precisa se preocupar. O próprio molde na montagem, ele já vai fazendo aquele formato. Depois de fechado, você só tem aqui... E arrumar lá o formato pra que ele fique do jeito que você quer. Então... ... 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 Fechou a outra quinta parte. Entra com o grampinho ou com a fita. No caso do grampo, dá uma amassadinha. Aí vamos entrar com a sexta parte, certo? Centralize... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. E aí concluímos aqui o fechamento, né? Vamos lá. 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 acertar para ficar bem redondinho aí você é que você vai nivelando e acertando é mas ó aí pronto aí tá vendo não tem não tá torto não soltou e se você fizer 10 10 fica tudo do mesmo jeitinho certo todo boleadinho todo feito